Salve moçada do YouTube, Symfony Hell na área com mais um Gameplay de Call of Duty pra vocês. Hoje aqui, saindo um pouco da rotina com a AN-94, é o último rifle de assalto que você desbloqueia aí no Black Ops 2, né? Eu também tô curtindo jogar com a Type-25 também. De vez em quando também me arrisco um pouco com as Snipers, enfim, tô saindo da rotina. Se for fazer um comparativo aí entre os CODs que eu jogo, por exemplo, MW-2, você pode muito bem equipar uma arma, um rifle de assalto na primária, né? Ou uma submachine gun e colocar uma shotgun na secundária. Então, praticamente, todas as minhas classes de MW-2, elas têm a SPAIS ou a M10-14 na secundária. E a primária, ela fica variando aí entre a M4A1, é um rifle de assalto que eu curto pra caramba no MW-2, mas uma TAR-21, outro rifle também que eu acho muito foda na MW-2. Tem também a Vector, né? A submachine gun Vector. Eu curto pra caramba também. Tem também a P90, né? Que vocês viram, né? Anteriormente no gameplay com ela, de Free For All. De vez em quando também eu me arrisco de intervention, mas, enfim, eu não sou um sniper, né? Eu faço só pra, assim, como é que se diz? Arriscar alguma coisa e pra me divertir também. Não significa que eu seja um sniper, assim, propriamente. Aí, de secundárias, eu coloco sempre, como eu falei, uma SPAIS ou uma M10-14 na secundária. E também agora eu tô colocando a Model 1887. E aí, se a gente for comparar, por exemplo, com o MW-3. MW-3 não tem disso. Pra você usar uma arma primária, é pra você usar, melhor dizendo, um rifle de assalto com uma shotgun. Na secundária, você tem que colocar o perk Overkill. E aí, você já abre mão do Kick Draw, já abre mão do Hard Line. E aí, tu tens que usar um Specialist pra te poder pegar esses perks de volta. No caso, por exemplo, na MW-3, eu equipo a SPAIS com a MP9 na secundária. A MP9, ela é muito boa. Tanto de perto, como de longe, quanto a média distância. Ela é sempre eficaz. E eu prefiro sempre usar ela normal, sem o Akimbo. Não é porque eu tenho pilha com o Akimbo, nada disso. É porque fica mais fácil de você mirar. Quando você quer pegar uma kill a longa distância, você faz como se fosse... Assim, pequenas rajadinhas, né? Com ela. Trá, trá, trá. A longa distância. Com o Akimbo, você não conseguiria. Né? E no Black Alps 2, é a mesma coisa da MW-3. Só que com uma diferença. Tem um Pick 10. Pra você usar duas armas primárias aqui. No caso, se eu quiser montar uma classe com um risco de assalto e uma shotgun na secundária. Como se fosse um like a MW-2. Eu teria que usar o Will Card Overkill. Né? E aí, assim, eu não acho tão interessante fazer isso. Porque aqui no Black Alps 2, eu curto fazer assim. Eu curto pegar uma arma, né? Assim, primária. Colocar dois attachments e o resto tudo de perks. É como eu tô aí com a N-94. Eu tô com ela. Aí eu tô com Lightweight. Tô com Tophoness. Tô com Scavenger. E tô com Tactical Mask. Tô com Dexterity. Né? O Dexterity é pra ajudar na hora de mirar. Os attachments da N-94 aí, eu tô usando nessa partida o Agile Stable Stock. Né? E o Fast Mags. Por causa do Reload. Que ela tem o Reload um pouquinho lento. Na Type 25, eu coloquei o Kick Draw com Fast Mags. Ficou ótima. Eu tenho aqui um gameplay de Free For All com ela. Que eu vou trazer em um dos episódios do Monster Free For All. Né? E assim, de vez em quando também eu posso dar uma variada nessas minhas classes. Eu posso colocar como, por exemplo, eu tenho uma classe que eu até chamei ela de Tactical Load Out. Que é a Remington com Long Barrel Laser Sight. E o Flak Jacket no primeiro perk. Scavenger no segundo. E Tactical Mask com Extended Condition. Né? E o C4 com uma Flash Grenade. Enfim, tô dando uma variada aí. Esse gameplay de Free For All foi um gameplay bem legal. Vacilei logo de cara em umas partes aí. Perdi o meu Striek do helicóptero. Morri de mancada pra um infiel aí. Mas enfim. E aí? Vocês notaram a diferença na minha voz? Notaram a diferença na minha voz? Isso mesmo. Um headset novo. Um Game Con 780 da Plantronics. Que eu ganhei de presente de um inscrito. E eu estou mega felizasso com esse presente. Tô até meio assim com pena de usar ele. Acho que eu vou usar ele só pra que ele não tenha comentado mesmo. Porque o headset é muito foda. O headset 7.1 aí, né? E tal. Muito bem desenhado. Eu vou colocar uma foto dele aqui pra vocês. Viu? E eu tô muito felizasso com esse presente. Já... Eu sei que eu já agradeci esse brother mais de um milhão de vezes. Mas eu quero falar aqui publicamente nesse gameplay. Muito obrigado, meu velho. Presentaço. Eu não posso falar quem foi que me deu esse presente. Porque a pessoa pediu que eu não falasse. Mas enfim. Ele sabe. Então... Dei o feedback de vocês. O que vocês acharam? Você tem que melhorar alguma coisa? Tem que diminuir a voz? Tem que altear? Tem que baixar? Tem que equalizar? Enfim. Deixo o feedback de vocês aí. Que a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Pessoal. Vou ficando por aqui. Certo? Espero que tenham curtido aí. Esse Free For All de AN-94. E em breve. Vou dar mais uma variada aí. Nas armas do Black Ops. Eu estou curtindo jogar também. Com as snipers. Com o rifle de assalto. Com as pistolas também. E... À medida que for pintando. Um gameplays... Fodas. Eu trago aqui pra vocês. Com certeza. Fico por aqui pessoal. Grande abraço a todos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON